MÚSICA 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 Ora boas pessoal eu sou o Atic Thunder e sejam muito bem vindos ao meu canal para mais um episódio de GTA 3 Vamos continuar aqui com as missões telefónicas Estes gajos parecem o cartel jamaicano se não me engano Vamos lá então falar com ele Reino vindo Vamos lá buscar o embrulho que ele precisa É tudo trabalhos do cocó Mas... Temos que fazê-lo não é? Nossa obrigação é essa Somos o garoto de entregas O garoto de recados aliás O moço de recados A vida é triste A vida é muito triste A vida é muito triste Felizmente é assim Um gajo tem que fazer pela vida Para alimentar a mulher e os filhos Fazer estes trabalhos Da treta Da treta Então onde é que é? Será que é aqui para dentro? Eu vou para aqui pessoal Vai senhor agente peço imensa desculpa Ai isto tem tempo Eu estava aqui super na boa Super tranquilo Para apanhar aqui este carro Que nem dei conta Até que você é um garoto ocupado Bem também sou uma garota ocupada Acho que é hora de você presenciar a verdadeira força do Spank Morra seu cachorro Morra O que é que se passa? Louco Drogado Chapado Os gajos estão com São kamikazes São suicidas Bora 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 Destrua as vãs dos chapados Pronto Falescemos Fantástico Pessoal eu vou fazer aqui uma cena estratégica Venho cá para fora E ai sim Supostamente Rebendo com eles Supostamente Ai pronto Tinha de ser Tinha de ser Kamikazes Tenho que arranjar uma maneira De dar a volta aqui à cena E reventar com eles Ok Eu acho que daqui consigo Eu acho que eles ficaram 13 lá para baixo Portanto É aquela carrinha lá em baixo também Ui como é que eu chego lá pessoal Será que há A granadada Não Não chega nem perto Hum Eu não me quero matar pessoal A cena é essa O gajo está cá em baixo Vai à snipada olha Há de dar alguma coisa Pronto Já está a arrebentar Há de dar alguma coisa Pronto Já está a arrebentar Se eu conseguir ir lá para cima, curti imenso. Obrigado. Pronto, vamos fazer assim. Vai mesmo de snipada. Há de resolver o problema. É, missão lixada é esta. Ok, agora. Mandar assim umas granadinhas. Aquele já morreu. Ok. Vê se aquele lá ao fundo também morre, pessoal. Eu acho que temos de matá-los todos. Ah, temos ali outra carrinha. Isso, pronto. Aproveitamos a explosão do gajo. Para eliminá-lo. Agora. Faltam estes daqui, não é? Isso é complicado. Granada. Ai. Não. Também não. Está feito, pessoal. Trabalho concluído. Tem de ser assim, estrategicamente. Porque senão, não ia a lado nenhum. Estava complicado. Estava mesmo. As missões telefónicas acabaram. Aqui pareceu-me uma emboscada. Pareceu-me mesmo uma emboscada. Se as missões telefónicas estiverem acabadas. Vamos fazer aqui as missões do R. Do Ron. Acho que é Ron o nome do gajo. Espera ai. Vamos aqui por cima. Vamos aqui por cima. É aqui no parque. Nas casas de banho. Vamos lá até com o gajo. Não é por aqui, mas temos aqui um pacote. Já agora pessoal, peço desculpa. Temos pacotes. A gente apanha. É que isto depois vai desbloqueando novas armas no nosso abrigo. Só que já eu disse. Para lá. Vamos então falar com o Ron. Silencie a cobra. Ok. Cheira-me a mais tiros. O Ron McCaffrey. Ele pegou mais bribes do que qualquer um. Ele acha que ele vai ter uma descarga honrable. Se ele se torna de evidência. Ele apenas sequeou. Ele está sob proteção de armazenamento. Em que o carro-me. Um novo porto. Um carro-me. 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 Bem pessoal. Fui parar a um ambiente de trabalho. O jogo. O progresso que eu tinha gravado. Bem à vida. Gravado. Salve-seja. O que eu tinha feito agora. Neste episódio. E foi à vida. Mas essa missão. Eu depois também. Faço. Novamente. Por fora. Não tem mal. Agora vamos lá. Até a casa da testemunha. Aquela que nos vai. Tentar lixar. Onde é que ela anda. Ah. Eu já sei onde é que é pessoal. Eu já sei onde é que é. É lá ao pé daquelas garagens. Onde tem um. A cena para pintar o carro e tudo. Eu se bem me lembro. Temos que fazer uma cena engraçada. Atirar granadas lá para dentro. Isso é que é. Isso é que é engraçado. Vamos lá ver se eu consigo. Fazer alguma coisa. Não. Consigo é matar-me. Isso. Sim. Ih. Oh. Que pontaria pessoal. Que pontaria. O gajo vazou. Olá. Vamos nós vazar também. E temos que evitar que o gajo. Chegue não sei aonde. Onde é que ele está. Onde é que ele está. Onde é que ele está. Vamos tentar apanhá-lo pessoal. Se uma perseguição louca. Vais aonde. Vais aonde. Espero bem que tenhas caído. Espero bem que tenhas caído. Caiu. Espero bem que sim pessoal. Caiu mas está de perto. Nós. Não estamos de pé. Por um. Tempo. Olha. Olha. Morre. 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 Fica aí. Isso. Oh. Pessoal. Foi mais fácil do que eu estava à espera. Não deu muita luta. Não deu muita luta. Oh gajo. Ainda bem que o. O gajo caiu. Consegui atirar o carro do gajo cá para baixo. Ainda bem que isso aconteceu. Facilitou a imensa tarefa. Que ele depois ficou abananado. Ele provavelmente tinha uma rota pré-definida para fazer. E que ainda ali em baixo. Estragou tudo. Então vamos lá falar com o Ron. Novamente. Hey Ron. Talk to me. Falta de braço. Precisas de um braço. Precisas de um braço. Para quê? Precisas de um braço. Para quê? Estás a quejar? Ok. O cartel anda a chatear um dos nossos. Um dos nossos que? Colegas vá. Então. Hum. Que o fazias? Aham. É a ciática. Chama-lhe de ciática. Eu dou-te a ciática. Vamos lá pessoal. Eu se calhar entretanto vou a. A Ammonation comprar. Munições e essas cenas todas. Não sei como é que é a missão. Amigos. Pronto. Peço desculpa. Ammonation. Estão no bairro do caraças. Mas. Creio que seja. Por aqui. É aqui. É aqui. Ok. Não vejo a ponta. Não vejo a ponta de um corpo. Tranquilo. Você quer uma licença também? Estamos lá. Umas granadas. Um colete à prova de balas. Então. Não vem mais nada para mim? Ok. Pronto. 360 mil. Que nós temos. Estamos com dinheiro. Estamos cheios de dinheiro. Eu estava com menos. Porque. Perdi algumas vezes naquela emissão. do Estado Islâmico. Dos islamitas. Dos suicidas. Só dos suicidas. E. Pronto. Como fui várias vezes comprar balas e munição e essas cenas. Tranquilo. Oi. Temos que vir aqui abaixo. É isso? Ok. Ok. Vamos parar aqui. Um tanque. Um tanque pessoal. Ah pois é. Eles andam a atacar esta base. Eu posso entrar no tanque? Não. Obviamente. Não. se não seria uma limpeza. Uma limpeza. Ai. Temos aqui rockets e tudo pessoal. Será que eu consigo chegar ali acima? Será? Eu adorava. Vou tentar. Vou tentar. fazer aqui umas manobras malucas. Ai. O cartelo já está ali de cima. Prepara as armas. Eu quero. Eu quero. De comer. Fornindo. Ito. Ohhhh. Filhos da mãe. Ei. Éin. Tem certo sentido. Até estou aqui bem, não? Olá. Tá indo para o pretty. Mas estes caras são riscos, olha o fio foi morto Não acerto um tiro Não acerto um tiro Pronto pessoal, está feito, consegui fazê-lo, nem sei como, mas graças a Deus consegui, provavelmente. Podemos aqui comprar armas das pesadas pessoal, desta vez fiz a primeira, mas foi complicado, barriquei aqui este canto, comprei umas granadasinhas e foi aproveitar as granadas ao máximo pessoal, felizmente deu para fazer. Então vamos lá, vamos fazer mais uma missão para o Ray, oi desculpa, não queria, mas o que é que ele tem para nos oferecer, eu já disse que esta missão de telefone, já a fiz neste episódio, mas como o jogo caiu baixo sem eu gravar, ela está aí por fazer, eu passo mais tarde, não tem problema, vocês também já não precisam de ver novamente, por isso é tranquilo. Vamos lá, olá com o Ray, onde é que ele anda, calma temos que entrar aqui, estes veículos dos colombianos são muito raros pessoal, curto e imenso, curto e imenso. Agora, agora que guerra é que tens para nos armar, arremesso de evidência, vamos mandar evidências fora, é isso? Mas o gajo está assim para cagar. Sou eu, não sou eu. Não, não sou eu. Oh, fotos as tuas. É pessoal, cheira-me a mais uma missão complicada. Vamos, 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 eu faço o trabalho todo e tu ficas aí o dia inteiro a cagar. Está-se bem, vamos ter que arrebentar com um carro pessoal, apanhar as provas que o incriminam e pronto, vamos a isso. Vê se não fica muito difícil esta missão. Não, não, não impines, faz favor. Portanto, anda aqui um veículo com as provas, temos que procurá-lo. Não sei onde é que ele anda. Oi, 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 oi. Epá, aquele caminhão era perreiro. Já não chega ao pé dele, portanto. Caga no caminhão, caga. Para lá. Eu acho que vou ir ao encontro do gás pessoal. Olha aqui ele, olha aqui ele. Oi. Um de seis pacotes. Ok, basta bater-os no carro. Para eles deixarem os pacotes caírem pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, oi. Calma, calma. Ui, tenho tanto medo de conduzir. Tenho medo, tenho medo, tenho medo. O carro está a patinar todo. Ainda por cima está a chover. É. Isso, vai sempre. Não passem. Não passem na passadeira, se faz favor. Estão, estou a ver que não apanho o gás. Nem por nada. Para lá, vamos dar agora um toque. Não, 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 não. Só podia pessoal. Só podia. Incrível, incrível como comigo a bocaria toda acontece. É engraçado. Pessoal, já só falta um pacote, se não me engano. Um ou dois. Se calhar é dois. Mas já está a correr melhor. Entretanto, o carro que eu tinha já foi de vela, obviamente. Mas tranquilo. Estamos a safarmos bem. Por que é que eu não lhe bati? Pai Deus, este carro já não tem a potência necessária para o apanhar. Mas vamos conseguir que eu sei. Vai virar? Não, não virou. Sacana. Vai virar agora? Vai. Os carros parecem manteiga. Ah, já apanhei quatro. Está ali, está ali no monitor quatro. Bora lá, bora lá. Se ele não virar, eu apanho. Ele está com caras de quem quer virar, pessoal. Por que é que ele vai aqui pelo meio do... Todas estas pessoas? Eu não o consigo apanhar nem por nada. Isto assim vai demorar. Está, 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 está. Está aí, está aí, está aí. Vê se desta vez não me atira água. Fora! Não, isto vai demorar. E muito, e muito. E não consegui com que ele atirasse uma cena para o chão, não é? Tenho que apanhar um carro novo, pessoal. Mas seria arriscado fazer isso com a polícia atrás de mim. O que eu queria é essa. Será que o gajo embasa se eu... Se eu sair do carro... Vou sair, vou sair, pessoal, vou sair. Quietos. Bora, bora, bora. É agora, é agora. É agora. Vamos apanhá-lo. Ou não. O gajo parece que se escurou por um. Tentar não matar mais ninguém. Bora, 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 bora. Se matarmos mais alguém, é capaz de vir mais polícia atrás de nós. Portanto, não é nada boa ideia. É assim, pessoal. Não estou com o carro mais potente do mundo, mas... Dá para o gajo agora. É para, o gajo sabe que eu tenho... Um azar... Com os oranas perto de água. Ui! Ah, agora temos que deixar as evidências no carro. E arrebentar com ele. Parece-me bem, parece-me bem. Como é que vamos fazer isto? Pois, assim não. Vamos catear fogo. Então, eu vou, eu vou... Até com o carro, o mais possível. Assim não preciso sair do carro. Para queimá-lo. E acho que as cenas correm melhor. Boa, a bófia vazou. Agora, incendei o carro. Bora, 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 bora. Isso, isso, isso. Está feito, pessoal. Está feito, está feito. Explode aí. Explode, explode, explode. Está feito. Opa! Estava a ver que não. Deixar a bófia passar para eu apanhar aqui o carro. Ok, a bófia não passou, mas posso dizer que não veja. Não viu, não viu, não viu. Fantástico. O carro que rebentou também já não está ali. Portanto, caguem nisso. Tranquilíssimo. Onde é que temos? É o Ron. Tem ali um D. Eu não sei quem é aquele D. Não me estou a lembrar, pessoal. Não me estou a lembrar. Alguém que já ajudámos quase certeza. Última missão que vamos fazer hoje. Vamos pescar pelos vistos. Para lá. Finalmente, saiu da casa de banho. Aí, pessoal. Peço desculpa. Isto aqui, o tátil do portátil, é muito sensível. Olha. Sei que tenho que ir buscar um carro de... Um barco de polícia. Portanto... Vamos lá buscar. Não sei se preciso de munições ou sim. Mas tenho aqui algumas coisas. Onde é que está o barco da polícia? Uma boa questão, pessoal. Aqui em baixo tem algum barco? Tem que ir a ONU. Não sei se aquele ponto no mapa é de um barco da polícia, se não. Mas costumava haver por aqui um destes cais. Espera lá. Vamos ver. Vamos ver se há por aqui algum. Está ali, está ali, pessoal. Já encontrei, já encontrei. Fantástico. Um carro... Um barco da polícia apanhado. E agora vamos para o farol e nocautei o parceiro do Ray. Este Ray é um bocado mamado da cabeça. Vamos ter que dar a volta à ilha. Não sei se estou a fazer a volta mais curta, se não. Mas... Vamos a caminho. O barco não passa ali por baixo. Está uma noite intensa. Não se vi nem a ponta de um barco à frente. Portanto... Estamos a ir bem. Estamos tranquilos. Ninguém nos está a ver. Para um gajo que é bofia, apesar de estar a ajudar ali os diáconos. O gajo é muito a lixar. O gajo é muito a lixar. Mas para este barco mandamos abaixo, que há uns episódios atrás. Já estamos aqui no farol. E o gajo está ali. Olha o gajo. Tem ali barris no... Está a fazer bem. Está a matar peixe. Está a matar peixe à granada. Vamos lá pessoal. Vamos a reventar aqui com o gajo. Um gajo que anda a pescar com granadas. É uma boa maneira de pescar sim. Realmente é muito efetivo depois do que eu vi. Oi o gajo está a deitar por fora os barris. Onde é que ele pensa que vai? Sério? Tropele-te já com um barco porque até andas de lado. Olha o gajo está a fugir. Vem cá. Sniper. Oh! Ah! Teve que ser na peida. Teve que ser na peida. Pessoal, esta missão foi muito fácil. Digo eu, digo eu. Então, este episódio já deu algum trabalhito para gravá-lo. Portanto, eu vou ficar por aqui pessoal. Espero que tenham gostado do meu esforço e dedicação para o gravar. Foi complicado. Nós vemos no próximo episódio. Portem-se bem e fui! Tchau! Tchau!